Música Olá gente, tudo bem? Hoje vim aqui pra fazer mais um vídeo pro canal Porque pelo amor de Deus, quem fica sem fazer vídeo por um mês, hein? Bem, nesse vídeo, eu vou jogar o Sonic 1, ok? É isso, fiquem com o vídeo Ah, esqueci de avisa uma coisa Esse Sonic 1 que eu vou jogar é um remake do Sonic 1 de Master System, ok gente? Ok, agora se fiquem com o vídeo Ok, estamos na tela de título Aqui é as opções do jogo Temos os modos Timer Attack O modo de seleção de personagens, e etc Eu vou jogar com Tios Gente, eu não vou ficar falando muito Porque eu quero deixar o vídeo o mais curto possível Porque o meu celular não é tão potente como os outros Ok gente? Ok, vamos lá! Ok, peguei 85 anéis Agora posso ir pro especial estágio Peguei a primeira esmeralda Gente, eu vou ter que cortar essa parte do vídeo Porque como eu disse, quero deixar o vídeo o mais curto possível Gente, esse boss é bem fácil de derrotar Pronto, passei de fase Bom gente, esse foi o vídeo Dá like, se inscreve no canal e ativa É isso, falou Tchau 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 Obrigado.